Adeus Não faço gosto em voltar Companheiros de aventura Vinde comigo viajar A noite é negra, a vida é dura Não faço gosto em voltar Dou-te o meu lenço bordado Quando de ti me apartar Eu quero ir ao outro lado Não faço gosto em voltar O meu dinheiro contado É para quem me levar O meu caminho está traçado Não faço gosto em voltar Moeirar a terra insegura Fugir da serra e do mar Meus companheiros de aventura Tudo farei para salvar Adeus Adeus Oh serra da Lapa Adeus Não vou voltar Adeus Oh serra da Lapa Adeus Não vou voltar Toa Lapa Doa Lapa Ce Á P prés do Doa Lapa Você A Amém Amém